Como parte das festividades dos 70 anos do Tribunal de Contas de Mato Grosso, quase 20 servidores efetivos receberam dos conselheiros do TCE a medalha de mérito do Controle Externo, Auditor Público Externo, Engenheiro José de Paula Ramos. Essa honraria é uma forma de reconhecimento público aos servidores da área técnica do Tribunal de Contas que se destacaram no trabalho, realizado diariamente na Corte de Contas. Um dia de honraria onde nós tivemos condições de homenagear a nossa área técnica, através da medalha do Engenheiro José de Paula Ramos, medalha de mérito do Controle Externo, para aqueles auditores que se destacaram no trabalho para redução de processos, enfim, para ajudar o gestor público a fazer certo e bem feito. Eu acho que o reconhecimento é inerente à natureza humana. A pessoa se empenha, se dedica, tem compromisso, faz o melhor possível. Então receber o reconhecimento é necessário. Tem gente que diz, não, não precisa. Eu digo, precisa sim. Nós temos que prestigiar aquele cidadão que trouxe consigo um ganho tão grande e isso deve ser feito nessa sessão de hoje. Além dos conselheiros, o Procurador-Geral de Contas do Ministério Público de Contas também entregou a honraria aos servidores do TCE. O nome da medalha, Auditor Público Externo Engenheiro José de Paula Ramos, é uma homenagem ao servidor que morreu em 2013 em um acidente de carro. O presidente da instituição e a Auditora Pública Externa do TCE, uma das homenageadas, enalteceram a importância dele para o órgão de controle externo. Esse colega auditor, ele representa, ele é um símbolo, vou falar assim, de muitas virtudes que nós servidores públicos e também auditores e técnicos teríamos de melhor para oferecer, acho que para o nosso tribunal, que é a integridade, a inteligência, esse espírito de participação e dedicação. Lisandra representou os outros auditores que receberam a honraria. Ela reforçou que todos os auditores, além dos homenageados, se dedicam para um trabalho de excelência. Estou muito feliz com o reconhecimento dessa casa, pelo trabalho dessa equipe meu e de todos os auditores e técnicos homenageados. Tenho certeza que isso só dignifica mais o nosso trabalho e nos traz vontade de fazer mais, de transformar, de transformar nosso tribunal na potência que já é e que pode ser muito mais. Sob muita emoção, a família do servidor, que dá nome à medalha, também recebeu a honraria. É muito gratificante, chorei muito quando eu soube, porque ele merece. Ele era um pai incrível e é muito bom ver esse reconhecimento, essa admiração e carinho que o tribunal tem com ele. Além do evento, com as honrarias, o presidente do órgão de controle externo, conselheiro José Carlos Novelli, e a família do servidor falecido, visitaram o Espaço Memória, dedicado a José de Paula Ramos, localizado na Escola Superior de Contas do TCE.